Fala galera, Leão Play Music, o rei da música, galera, Adriano Batista aí com o novo CD, compartilhe o vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Não entendo, por que não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti? Não entendo, todo esse veneno, que pura espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sentes tanto rancor, por um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz, Fala, tudo por favor. Irmão, te fiz eu, pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Irmão, te fiz eu, pra tu depois vir me tirar a vida, e quem me vê crucificado ainda, Não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, liga que mal te piseu. Não entendo, por que me desprezas e de me se afastar, Como se eu fosse um mendinho assim, por que, por que, tu sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz, Fala, tudo por favor. Irmão, te fiz eu, pra me tratar assim como um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz,